É o WG Splash Fiz uma rolê, veio lá e ia fora Finalizei na cidade de Dubai Parti o hotel, agora é só descansar Amanhã com fé em Deus, pro Brasil vou me mandar Desfrutar minha mansão, na minha hidromassagem Quero relaxar, e somar esse rolê que eu acabei de desbravar Enquanto na minha garagem, meu motor vai esfriar Desci num aeroporto, pra mansão, e no toque do Jaguar Se ligar no meu status, porque na minha garagem vou lançar Com o saldo do rolê que eu acabei de desbravar Com o saldo do rolê que eu acabei de desbravar Uma Ferrari e um Porsche, uma Ferrari e um Porsche Tô tranquilão, manda avisão que amanhã Na mansão, nós vamos embrasar Na mansão, nós vamos embrasar Uma Ferrari e um Porsche, uma Ferrari e um Porsche Tô tranquilão, manda avisão que amanhã Na mansão, nós vamos embrasar Na mansão, nós vamos embrasar Na mansão, nós vamos embrasar Partiu hotel, agora é só descansar Amanhã com fé em Deus, pro Brasil vou me mandar Desfruta minha mansão, na minha hidromassagem Quero relaxar, e somar esse rolê que eu acabei de desbravar Enquanto na minha garagem, meu motor vai esfriar Desci num aeroporto, pra mansão, e no toque do Jaguar Se ligar no meu status, porque na minha garagem vou lançar Com o saldo do rolê que eu acabei de desbravar Com o saldo do rolê que eu acabei de desbravar Uma Ferrari e um Porsche, uma Ferrari e um Porsche Tô tranquilão, manda avisão que amanhã Na mansão, nós vamos embrasar Na mansão, nós vamos embrasar Uma Ferrari e um Porsche, uma Ferrari e um Porsche Tô tranquilão, manda avisão que amanhã Na mansão, nós vamos embrasar Na mansão, nós vamos embrasar Diretamente é Cristãs, Lafax Dançares do Beat Só existe um É o WG Splat Funk, tá bom?